Bom dia galera do surf Esse é o boletim das ondas praia da Tiririca e Tacaré Bahia Mar bem me recadinha aí agora cedo, meio metro aí nas maiores séries Maré já enchendo toda cheia Às 10h26 da manhã Hoje já tá rolando um crowdzinho, acho que umas 12 cabeças ali na água E a melhor balinha lá no cantinho direito Bora surfar galera, alô e boas ondas Grande abraço a todo mundo que acompanha aí os boletins das ondas E aí 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 E aí